Essa galera tá de brincadeira, velho. Olha só o relato que eu recebi. Solta a vinheta, larga o like pra carimba, pra que mais pessoas visualizem essa informação que é muito importante e vamos nessa. Pessoal, escuta só isso aqui. Eu recebo muitos desses relatos, ó. Anderson, estou com alguns problemas no meu smartphone e queria uma ajuda sua. Eu comprei um J7 Pro de segunda mão, o aparelho está em perfeito estado, sem arranhões, marca de uso ou algo do tipo. Veio com todos os acessórios e funciona perfeitamente. Só que não tem algo estranho no sistema. Mesmo com o Android 7.0 no lugar, vi que tem algumas coisas diferentes. Começou pelo fato do aparelho mostrar lentidão, mesmo sendo formatado duas vezes. Fiz hard reset e coisa do tipo. E tem muitas coisas diferentes se comparado a reviews e análises que mostram que o aparelho é bom. Outra coisa que notei de diferente foram alguns recursos. Tanto a galeria quanto os recursos de contato, música, estão como se fossem desatualizados. Meu irmão tem um J7 Metal e notei que é totalmente diferente do meu. Muito melhor e vi que esses recursos são da atualização mais antiga. Até mesmo o aplicativo de música, que é um pouco antigo, tive que baixar o Google Play Music na loja de aplicativos. Outra coisa estranha, a barra de tarefa é que não desce por completa. Não mostrando todos os recursos da aba de apps em segundo plano, que está bem antiga, diferente dos reviews e análises. Então eu achei que fosse firmware antiga e baixei uma nova da Samsung mais atualizada. Só que quando eu fui tentar fazer o processo de instalação, não entrava no modo download. Apenas aparecia três opções, bem pequenas, de cabeça para baixo. O fastboot, o fastboot, o modo normal, o modo reboot, algo do tipo. O que era para aparecer o modo download. E daí ele não conseguiu instalar. Daí ele me mandou um print dizendo, exemplo de como está, me ajude por favor. Ele me mandou o print mostrando o aplicativo do telefone, que você vê logo de cara que é algo bem desatualizado. Sabe aqueles aplicativos antigos da Samsung, por exemplo? Está bem semelhante aos da Samsung, aqueles aplicativos antigos. Aqueles, sei lá, o print está aí na frente. Então qual seria a minha recomendação para vocês? Vai comprar um celular de segunda mão? Leva alguém que já conhece, sabe? Ou então você mesmo, fica alerta, fica esperto, força no smartphone, vê a versão do Android, vê se você nota alguma coisa diferente. Se bem que nesse caso, no caso do brother aí que mandou essa mensagem, ele não teria como descobrir isso sem comparar, sem levar um outro smartphone, né? Foi comparando com outro smartphone que ele notou que tem alguma coisa de diferente. Então pessoal, a minha recomendação é essa. Leva alguém ou pesquisa bem antes sobre o produto que você está comprando. E vale lembrar que esses aparelhos, essas réplicas, a Anatel já está barrando aqui no Brasil, né? Então assim que você inserir um chip de qualquer operadora, automaticamente esse aparelho vai ser bloqueado. Bloqueado assim, tipo, vai perder o sinal da operadora. Ele vai funcionar perfeitamente, vai servir para baixar jogos. Eu não sei exatamente se a rede Wi-Fi funciona, Mas eu sei que tudo relacionado a rede de dados, a operadora não vai funcionar. É como se o aparelho tivesse um e-mail bloqueado. Se bem que essas réplicas, eles não têm um registro de e-mail. Porque para um aparelho ter registro de e-mail, precisa passar por um órgão regulamentador, como acontece aqui no Brasil, que é a Anatel. Eu recebo muitos desses relatos, especialmente lá na comunidade, no Facebook. Eu recebi muitas imagens, estou até passando algumas imagens aí. Que isso é completamente normal nos dias de hoje, né? Muita gente, aquelas pessoas mais leigas, compra na afobação porque encontrou um produto que parece ser original, mas ela nem faz ideia se é original ou não. Na verdade, nem passa pela cabeça dela. Por isso que ela compra, né? Vai atraída por causa do preço. Eu já vi Moto G5 falsificado, Moto Z falsificado, aparelhos da Samsung com um Galaxy S8. Então, tem vários smartphones que muitas pessoas compram sem nem saber. Geralmente, são realmente as pessoas mais leigas que não estão por dentro das coisas relacionadas a smartphone. E tem gente até vendendo também no mercado livre. Pessoal, tome cuidado. Porque, por exemplo, dependendo de como ele comprou esse aparelho, ele nem vai conseguir destrocar mais com a pessoa. Porque provavelmente a pessoa sabia, né? Que o aparelho era réplica, vendeu e nem vai ter mais contato com a pessoa. E se foi vendido pelo OLX, por exemplo, marcou em um lugar, acabou, mano. O cara nem vai querer mais te responder mais. Complicado, mano. Você tem que ficar esperto sobre esse assunto. Então, fica essa super dica aí. Fica esse alerta pra vocês. Peço a vocês, novamente, que dê um like, né? Pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo pra mais pessoas visualizarem. Porque você dando like, o YouTube possa recomendar esse vídeo pra outras pessoas. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.